Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha pessoal, a Debra do Power Couple soltou o verbo em suas redes sociais. Ela mandou algumas indiretas e a Medrado respondeu. E antes de conferir o vídeo, já deixa o like. Olha só. Estou recebendo notícias aqui de vários grupos, dizendo que Lee e JP estão dizendo que se resolveram com a gente. Não se resolveram em nada, não se desculparam em nada, mandaram uma direct pro Bruno, o Bruno não quis nem ler. Acho que essas coisas a gente resolve na justiça mesmo, eles nos acusaram de frases, foram acusações graves. Então eles que respondam isso na justiça, tá? Lee e JP não está nada resolvido. O que vocês fizeram foi a pior coisa que o ser humano pode fazer. Isso é apunhalar pelas costas. Vocês nem assistiram, vocês assistiram em um minuto. Eu vi a cabine de descompressão de vocês. E agora vocês vão pagar pelo tamanho da justiça que vocês fizeram. E vão pagar juridicamente também. Chão pra JP! 46 anos bem vivos. Caixadão! É esquecido, feioso! Só que o Caixadão achava que era bonito, coitado. O mutirão casal Fênix perguntou. Como vocês conseguiam conviver com os eliminados barraqueiros? Como a gente conseguia conviver com os eliminados barraqueiros? Era uma merda, gente. É horrível! Houve uma energia pesada, negativa, querendo brincar, sorrir, brincar de detetive com pimpolho, que era legal. Não dava, eu tinha que olhar pra baixo. Porque o meu olhar, acho que são meus olhos, incomodavam as pessoas. Eles ficavam incomodados com a minha gente de olhar. É que eu tenho o olhar de Fênix. As Fênix, elas têm fogo, elas são poderosas, são poderosas. São power. Tinha que cantar, prepara, que agora é hora do show da poderosa. Eu cantava, quando chegava às festas, eu cantava, ficavam loucas. A outra, a Roigui, desengonçada, coitada. Ficava louca, queria arrancar uma... Muito rica! Rica! Vá, paulando! Que inferno! E se tiver hater aqui, que eu só tô lendo coisa boa. Se tiver hater, monta no cavalo. Vai junto pra fazenda com a Débora. Vai pra onde quiser. Mas ninguém vai ficar me atacando, não. Tá? Garota. Bonitona. Ricona. Melhor que todo mundo. Rica. Milionária. Chega, gente. Chega. Eu não vou mais ficar quieta. Meu assessor mandando eu ficar quieta. Pra não ficar pros outros virem aqui me atacar. Atacar os outros participantes. Que coisa feia. Que coisa baixa. E vou te avisar. Se você me responder, você vai ficar falando sozinha. É a última vez que eu estou falando de você. Agora você vai ficar falando sozinho. Tá? Sozinha. Vai. Vai pra Orlando. Vai pra fazenda. Monta no cavalo e vai. E para de encher a porra do saco. Que ninguém te aguenta mais. Mentirosa. Falando que não foi convidada pro almoço de hoje. Sabe por que você não foi convidada, garota? Você sabe por que você não foi convidada? Porque você foi gordofóbica com a Mari. Falando da bochecha dela, que é gorda. Você falou isso. Você xingou a Mirella Jennings. Você xingou a Nina. Você falou mal da Marcia. Você falou mal de mim. Quem vai querer almoçar com você? Excluída é um cacete. Você...